Castelo interior de Santa Teresa d'Ávila, quartas moradas. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje iremos meditar a décima quarta parte do terceiro capítulo. Com este parágrafo, encerraremos esta morada. Santa Teresa nos diz, Também pode haver algumas de cabeça e imaginação tão fraca como conheço, que supõem ver tudo o que pensam. Isso é muito perigoso. Como talvez volte a tratar desse assunto mais adiante, não direi mais nada aqui, pois já me alonguei muito. Creio que esta é a morada onde entram mais almas. E, como o natural entra junto com o sobrenatural, o demônio pode causar mais danos. Mas, nas moradas seguintes, o Senhor não lhe dá tanto espaço. Seja ele para sempre louvado. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.